Hoje a igreja celebra a festa da Sagrada Família. Na Catedral da Diocese de Roma, foi celebrada a missa pela saúde de Bento XVI, Papa Emérito. Os fiéis se reuniram na Basílica São João de Latrão, atendendo ao pedido de oração feito esta semana pelo Papa Francisco. A celebração foi presidida pelo Cardeal Ângelo de Donates, que em sua humilha disse que a festa da Sagrada Família deste ano se caracteriza pelo abandono confiante do esposo de Maria e com ele de Bento XVI, cujo nome de batismo também é José. Lembrou da resposta dada pelo Papa Emérito a um jornalista, quando este lhe perguntou, como você se prepara para a morte? Ele respondeu, meditando, pensando sempre que o fim está se aproximando, procurando, me preparando para aquele momento e, sobretudo, tendo sempre em mente que o importante não é pensar no fim, mas é viver com consciência que toda a vida tende a este encontro. No último boletim do Vaticano, o diretor da sala de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, divulgou que ontem à noite o Papa Emérito descansou bem. Informou ainda que ontem à tarde ele participou da celebração da Santa Missa em seu quarto. E sobre o estado de saúde de Bento XVI, a informação é a seguinte, o pontífice apresenta situação estável. No final da catequese da última quarta-feira, o Papa Francisco pediu aos fiéis que rezassem pela saúde de seu antecessor de 95 anos, para que o Senhor sustente neste testemunho de amor à Igreja até o fim. Nos últimos dias, muitos são os que acolheram o convite do Papa Francisco para uma oração especial pelo Papa Bento XVI, cujo estado de saúde se agravou nas proximidades do Natal. Nós fomos recebidos no dia 28 pelo Papa Francisco na Sala Paulo VI para a audiência geral e no final o Papa nos pediu para que rezássemos pelo Papa Bento, porque infelizmente a sua saúde tinha se agravado, as suas condições não eram mais tão boas e por isso estamos aqui. Não somos de Roma, somos da Sicília, e pensamos em rezar com a Sagrada Família e pelo Papa, porque o Papa Bento XVI, nesses anos, rezou tanto por nós e pelo mundo, e agora somos nós que rezamos por ele. Ele está pregando por nós em silêncio, por todo o mundo é pregado, e agora nós estamos pregando por ele.